O nosso correspondente de política internacional, o professor Samuel Feldberg, vem com as principais notícias de Israel. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E o Irã anunciou esta semana que testou com sucesso um novo míssil hipersônico que voa a mais de 15 vezes a velocidade do som e tem um alcance de 1.400 quilômetros, o que significa que pode facilmente atingir o território israelense. O míssil consegue se elevar a enormes altitudes e, no seu retorno à Terra, atingir os seus alvos, provavelmente dificultando significativamente o trabalho de escudos antimísseis como o domo de ferro israelense. Não temos que acreditar em tudo que os iranianos contam, mas provavelmente algo de verdade há nessas histórias. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam dispostos a aproximar-se do Irã para conseguir um novo acordo nuclear que permitirá que o Irã mantenha os seus avanços em termos do enriquecimento de urânio. Bastante preocupante. E foi confirmado esta semana que em julho se iniciará um período de testes para que cidadãos americanos de origem palestina, ou seja, palestinos com passaportes norte-americanos, possam entrar em Israel através do aeroporto Ben Gurion ou sair do território da Cisjordânia em direção ao aeroporto para embarcar para o exterior, sem maiores empecilhos. Os americanos querem esta contrapartida para oferecer aos israelenses a possibilidade de visitar os Estados Unidos por três meses, sem a necessidade de um visto. E agora o que será testado é qual a porcentagem desses palestinos com cidadania americana que podem fazer esse trajeto sem maiores problemas. Dentro de um mês, saberemos se finalmente os israelenses poderão viajar aos Estados Unidos sem a necessidade daquela burocracia que dificulta a viagem de todos nós. E após a parada gay em Jerusalém na semana passada, esta semana foi a vez de Tel Aviv, a grande parada gay do Oriente Médio, uma das maiores do mundo, que mostra o caráter totalmente liberal da cidade, apesar dos protestos de elementos conservadores do governo nacional. Enquanto continua a disputa em relação à reforma judicial, nas ruas de Tel Aviv houve júbilo e os turistas estrangeiros também se deliciaram com essa amostra de liberdade. Pelo menos uma boa notícia esta semana. Nos vemos na semana que vem.